Eu já vou colocar aquela que eu considero como a contribuição mais forte da radiestesia dentro do campo terapêutico, logo em cara. E eu penso assim que a radiestesia, ela torna as terapias de fato algo holístico. A radiestesia, ela é multifatorial, você consegue avaliar o mesmo problema através de diversas óticas diferentes. Então, eu acho isso sinceramente fascinante na radiestesia. Vou dar um exemplo aqui. Eu, além de radiestesista, eu sou acupunturista, eu sou homeopata, eu sou mestre de Reiki. Eu já estudei diversas outras terapias. Então, eu vou pegar aqui alguns exemplos. A acupuntura, por exemplo, ela é uma terapia fantástica. Sem desmerecer a acupuntura, ela é maravilhosa. Tem resultados excelentes, milenários e tudo mais. Boa parte, inclusive, do meu trabalho é influenciada pela acupuntura. E a visão da medicina tradicional chinesa. Porém, vejam, um acupunturista, um terapeuta floral, um reikiano, ele pode ter muita dificuldade, sem o uso da radiestesia, em identificar padrões relacionados, por exemplo, a energia do ambiente que a pessoa habita. E veja, a energia do ambiente, a energia daqueles ambientes que nós vivemos e convivemos com as pessoas, não raro, eles são muito importantes. São questões muito importantes dentro de um processo terapêutico. Então, a radiestesia, você tem muito essa característica. Você consegue avaliar diversos fatores. Você consegue analisar, por exemplo, se a alimentação da pessoa com o disco padrão vibratório dela. Você consegue analisar se o ambiente que a pessoa habita ou trabalha com o disco padrão vibratório. Você consegue avaliar o estado de órgãos, sistemas, chakras, meridianos e mais uma série de coisas. Você consegue avaliar a aura, você consegue avaliar pontos de energia, pontos de acupuntura. Então, a radiestesia, ela tem uma utilização que é muito ampla. Os florais de bar é uma coisa bem interessante. É um sistema fantástico de tratamento. Mas eles são bastante centrados dentro da esfera emocional. Enquanto que a radiestesia, você pode aplicar tanto a essa esfera emocional, quanto a esfera mental, quanto a esfera etérica, quanto a esfera mais física.